De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Foi para tentar mudar um pouco essa realidade que surgiu na cidade de Jaguariúna, a ONG Xodó de Bicho. Tivemos um caso muito emblemático aqui em Jaguariúna do cãozinho Bunny, que foi um cãozinho queimado com óleo quente. E diante da urgência em angariar fundos, nós nos reunimos e demos início à ONG e viemos trabalhando juntas desde então. Éramos cinco amigas e a partir daí nós nos organizamos para iniciar. Quer adotar um bichinho? A Simone dá dicas valiosas sobre adoção responsável. Tem que se levar em conta de que um animal é um ser vivo, né? Então ele vai depender de cuidados, demanda atenção, demanda educação, demanda gastos, vacina, alimentação de qualidade, visitas a veterinário. Que ele vai sujar a casa, que ele vai quebrar as coisas, morder. Então é muito importante que não seja uma decisão tomada de impulso, que seja uma decisão pensada de que um animal pode viver pelo menos uns 15 anos, dependendo dos cuidados e do porte do animal. Passado isso, né? Todo mundo de acordo. A gente até costuma dizer que a gente dificulta um pouco as adoções. E as pessoas falam, mas vocês não querem doar? Não, a gente quer doar para que o animal seja feliz. Não adianta a gente doar e daqui a pouco ele está na rua abandonado. É uma adoção que dá mais certo quando se adota um cão adulto. Só que as pessoas gostam muito dos filhotes. Só que o filhote a gente não sabe o tamanho final dele e não sabe o temperamento. Então nós temos muito sucesso com as adoções de animais adultos, porque são animais que já estão estabilizados, já estão castrados, já estão com o seu temperamento já definido e o tamanho. Então não tem surpresa. A essa altura ainda não se convenceu a adotar um bichinho? Simone fala dos benefícios de se ter uma companhia animal. Para quem está disposto a ter um animal, só existe benefícios, né? Para a depressão, principalmente o cachorro, o gato também, mas o cachorro, que é um animal que interage mais, ele é muito benéfico, porque ele traz vida, ele traz atividade, ele traz reciprocidade nas relações. Para os idosos, como companhia, e para as crianças, de organização, de responsabilidade, interação, né? Então o animal, ele pode trazer, a gente fala que traz vida, né? E é muito utilizado para pacientes que estão depressivos, pacientes que estão em reabilitação. Porque o animal, ele não precisa muito, ele não demanda muito. Um pouco que você dê para o animal, ele é grato, ele entende, ele tem uma sensibilidade mais aguçada do que a gente. Simone fala da realidade do abandono. Agora, em relação a animais abandonados, infelizmente é uma realidade que não existe lar para todos, né? Então o caminho deveria ser o inverso. Deve existir campanhas maciças de castração nos municípios e conscientização, né? Contra o abandono e os maus tratos. O que fazer, né? Aqui em Jaguariúna, por muito tempo a ONG recolheu tudo o que achava na rua. Infelizmente, é uma realidade que não existe. Então, se a pessoa achar, o primeiro passo é fotografar e mandar essa foto para a gente. Se ela vai recolher ou não, aí é uma coisa que vai caber a ela. Porque nós não estamos mais fazendo recolhimento, né? Então é importantíssimo que a pessoa saiba que a partir do momento que ela cruzou com o animal, ela pode ajudar esse animal sem necessariamente pegar. Nós temos vários casos de animais, cães comunitários, principalmente cachorro, né? São animais que a gente castra através do poder público, né? A castração aqui em Jaguariúna é gratuita, então é uma ajuda muito grande nesse sentido. E esse animal fica sendo cuidado por uma rua. A gente, às vezes, consegue fornecer ração, mas os vizinhos se organizam para cuidar. Você sabe o que é um lar temporário? Fomos visitar a Carla e descobrir o trabalho que ela desenvolve. Eu sou voluntária da ONG Xodó de Bicho, eu recebo os gatinhos em casa e a ONG dá todo o suporte, veterinário, ração. Quando aparece uma pessoa boa para adotar, eu dou. Eles assinam um questionário de adoção, entendeu? Passam por uma entrevista. E estando tudo ok, a família adota, eles vão para a casa deles e aí o trabalho termina e começa outro novamente. A ONG desenvolve um trabalho importantíssimo, não é mesmo? A Simone deixa algumas dicas para quem deseja apoiar a Xodó de Bicho. Nós temos uma conta no Banco do Brasil, pode ser feita a doação através dessa conta, é uma conta jurídica. Nós temos a lojinha, que é um link que vai também o endereço. Legenda Adriana Zanotto